E como colocamos mais os músculos e tendões para absorver o impacto e usar a força de reação no solo ao nosso favor? Bem, voltando a analisar a entrada no solo com o antepé e a frente do corpo, além de frear o movimento, perceba que não há nenhum movimento articular, nem no tornozelo e nem no joelho. Está tudo parado, com a vibração do impacto passando direto para os ossos, que, como vimos, possuem baixa capacidade de absorver e dissipar essa energia. E aí? Podem surgir as lesões. Para usar músculos e tendões em maior grau para absorção do impacto, o interessante é aproveitar os movimentos das articulações do quadril, do joelho e do tornozelo. Quando as articulações se movem, sabia que quem atua nesse movimento são justamente os músculos e tendões ligados a elas? Veja que, quando você deixa o apoio inicial do seu pé o mais próximo do centro de massa do corpo e mantém seu joelho em leve flexão, sem estendê-la à frente, seu tornozelo trabalha para absorver a energia do impacto. Ainda nesse caso, o movimento do joelho flexionado pela ação dos músculos também trabalha para dissipar a energia. E você consegue fazer isso com passos mais curtos e rápidos. Quando seu passo sai lá atrás, a perna se eleva no ar e seu pé já retorna para o solo o mais abaixo possível do corpo, sem buscar o chão lá à frente. Apenas deixe a sua perna descer e o pé apoiar o chão. Esse movimento vai levar naturalmente a um apoio inicial próximo a essa região do médio pé. Assim, quando estiver ganhando velocidade, você vai fazer com que seu passo cresça para trás e não para frente. Do contrário, enquanto seu pé está tocando o solo à frente do centro de massa, essa força é desperdiçada, te fazendo se desgastar mais e é também potencialmente lesiva. Já com o apoio do pé no solo ou correndo abaixo do centro de massa ou bem perto dele, levando em conta as outras variáveis que você aprendeu, você promoveu uma força que age a seu favor e te impulsiona à frente. Mesmo em maiores velocidades, o passo continua crescendo para trás. O que vai mudar é a amplitude do movimento e a ativação do quadril e do joelho para mobilizar a perna no ar e depois projetar o pé contra o solo. Vejamos uma baixa velocidade, como essa de 9 km por hora, como o pé apoia o solo próximo ao vetor da ação da gravidade. E a perna vai pouco para trás e se eleva menos no ar. Já numa velocidade mais alta, como essa de 15 km por hora, o pé continua a apoiar o solo próximo ao vetor da gravidade. Só que agora a perna vai mais atrás, tendo o apoio final mais distante do centro de massa e se eleva mais no ar, promovendo uma ação maior da força da gravidade sobre o corpo, favorecendo a um deslocamento mais rápido. Então, para resumir essa parte do nosso aprendizado, não adianta você pensar apenas em apoio com calcanhar, meio ou ponta do pé, analisando esse fator de forma isolada. Você deve, com as lições apresentadas, perceber como o seu corpo exerce a força contra o solo, se essa força te auxilia, ao invés de te atrapalhar e causar problemas. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri